O LEED Paraguai funciona como um articulador, sendo o menor país da região. O que o Paraguai faz é conectar e também muita prospecção de mercados e de projetos, especialmente industriais. Então, realmente temos boas perspectivas, acreditamos que a economia vai reativar. O Paraguai nunca sofreu também uma crise importante, o Paraguai está sempre estável e sempre crescendo. E as expectativas são interessantes, eu acredito que vamos ter muita novidade esse ano com projetos grandes que vão acontecer.